Música 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 Eram ótimos e agora é cada vez mais de todos nós. O Alive tomou mais uma vez de assalto o passeio marítimo de Algés e neste terceiro dia já deixa saudados. Música 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 Um dos melhores festivais da Europa e sempre o melhor cartaz não se faz um grande cartaz, sem grandes nomes. Música 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 que fazemos. Quando tu fazes uma coisa que é forçada, as pessoas cheiram isso em milhas. Então nós não só falamos de coisas divertidas, mas também, sei lá, alturas em que tocamos em pontos que são delicados e as pessoas identificam-se com aquilo que nós estamos a falar. Mas sei lá, há tudo, desde hashtags, a bailo funk, a Kuduro, a pós-dubstep, tipo, há tudo. Eu não sei como é que nós conseguimos fazer isto. Não sei, o Ben é mesmo um gênio da produção, em conseguir pegar em todos esses retalhos de música diferente, até mesmo que se tu fores a ver num ponto de vista global, que está ali tudo. E eu a comer sou um bocado assim. Hoje no catering comi arroz de pato, comi luvas recheadas, tipo, comi tudo o que havia para comer estava grão com bacalhau. Se calhar é essa a receita. A mistura um bocadinho daqui, um bocadinho dali, um bocadinho de todos os gostos. Dizem-me que são exatamente isso, algo que não havia na música portuguesa, uma grande mistura. E afinal de contas, somos Dalva ou não somos Dalva? Somos Dalva, com hashtag, somos Dalva. Música, música e mais música. Mas este ano a live rendeu-se ao humor. Tal como não há jardins sem flores, não há jardim caixa sem grandes nomes do stand-up comedy. Música, música e mais música. Boinas, grande ideia é esta, trazerem a comédia aqui para o passeio marítimo de Algex? Foi uma grande ideia, uma grande e arriscada ideia de Everything is New. Mas estamos muito felizes, estou a falar em nome dos comediantes. Foram três dias incríveis e muitíssimo bem organizados. A organização não só instalou um espaço fantástico, convidativo, com relva artificial, o que faz com que as pessoas tenham vontade de sentar e fiquem lá confortáveis. organizou as nossas atuações de forma a coincidirem com, cada vez que acaba um concerto no palco 1, estamos nós a começar no palco de comédia. Pai, então foram muitos, milhares de pessoas a passar para dentro de comédia, muito calor humano. Vi que estava sempre cheio, portanto, aquilo acaba por ser aquele espaço acolhidor mesmo para o intervalo entre os concertos. Sim, eu confesso que estava mais nervoso do que nunca, porque não tinha a certeza que este fosse o ambiente ideal. Mas, Everything is New está-te-parabéns, o Alive está-te-parabéns, porque foi mesmo uma experiência fantástica, uma aventura para contar aos netos. E ainda por cima, eu quando acabei, um senhor da organização veio falar comigo no backstage e estava a dizer que eles estão felicíssimos e que para o ano isto vai acontecer outra vez de certeza. O Alive nos pede-se mais uma edição, mas está de volta para o ano, no dia 9, 10 e 11 de julho. E nós encontramos possível sempre o passeio baritimo de Algéss. O Alive nos pede-se mais uma edição, mas está de volta para o ano, no dia 9, 10 e 11 de julho.